Versão Brasileira Com a peça que eu faço no estúdio É o que o Lebron faz com as cestas nos Lakers 40k nesse sneaker Fiquinha foi o que essa vadia fez Nessa um beat Me adregou com o pente estendido Louca pra caçar o tarama Não tô sem paciência Ela vem na minha casa fazer Coisas diferentes que ela faz Os seus stories Só fica feliz quando a banca a vida Caraca e calava nas horas pra deixar Tudo em roupa É que depois ela aparece na minha casa Tirar nossas roupa cara Porque ela é uma loba E na minha mesa eu só contrato milionário Caos, todos meus amigos Empresários, otários Aqueles que pularam da jangada E hoje querem tá comigo na vida boa do iate Na vida cara Ela é uma loba e sempre quer tá do meu lado Mas não vai Ela chegou tipo uma loba Quer aumentar os números do seu arroba Te tira a roupa Fica louca Essas balas deixa a vista tão Igual essas apostas as perna dela dobra Não me olha desse jeito que assim cê me quebra Os peitos, seu piscino, o peito e a tattoo de cobra Conheço o jogo que cê joga, sei que não tem regra Parece uma loba Falou que é um bagulho sério mas a mão é burro Só não me vem com esse papinho de minha mãe sua sogra Eu tô droppando a bala azul pra combinar com a rouba Já tô ligado que sua amiga é pousada em mim Não tô nem aí pro quanto ela olha Pai tá forte, pique essas doses de gin Se eu faço chover, cê sabe quem molha Ela chegou tipo uma loba Quer aumentar os números do seu arroba Te tira a roupa Fica louca Essas balas deixa a vista tão blue